Atener traz mármores importados e granitos da melhor qualidade que você possa imaginar. Então a gente tem mármores aqui da Grécia, da Itália e da Espanha. Não só os mármores tão conhecidos como Carrara e Criam Amazil, quanto as mais novas, as últimas novidades do mercado europeu em mármore. Gente, tem peças aqui que, olha, sinceramente, para você... Olha, o duro é decidir, porque é um mais bonito do que o outro. Depois, na hora que você chegar, você fala, bom, era esse realmente o piso que eu queria. Olha o preço, para você não imaginar que é uma fortuna só porque é tão bonito. O Branco Tassos, que é esse, 15 por 30, né? Esse é o Branco Tassos, 15 por 30, a R$19,80 m². R$19,80, gente. Esse cinza alivere, R$30,50 por R$30,50, a R$39,80 m². Olha que maravilha. Eu vou levar essa peça aqui de Branco Tassos, que eu já vou te mostrar o negócio. Aqui eu gostaria que você mostrasse os projetos que são feitos. Você traz uma foto, uma revista, um projeto que você, né, alguma coisa que te dê uma boa ideia. Eles fazem um projeto para você. Vendem também aquarela, que é um material maravilhoso. Ele é industrializado, é um mármore com uma resina especial, que cria-se tons belíssimos que a gente não encontraria na natural, né? É um material de sucesso na Alemanha, na Europa, nos Estados Unidos, sucesso absoluto. É o máximo, você que está fazendo uma loja, um departamento comercial, um tipo de alta resistência. Agora vem aqui, a pia, tá? A pia a gente está acostumado em ver em granito, não. Essa é um mármore tão resistente quanto o granito para você, que é uma coisa especial. Depois eu vou voltar a falar nele. Eu só quero trazer esse Branco Tassos aqui para você. Olha, foi aquele que a gente mostrou, a R$19,80 m². O metro, olha que piso maravilhoso que você pode fazer, né? Isso, é uma sugestão dos arquitetos a atender. Então, olha, Avenida Pacaembu 1004, no Pacaembu, 36620888. O telefone, segunda a sexta das 9h às 19h, sábado das 9h às 17h. Que a gente de melhor atender. Espera, porque a gente vai te mostrar muito mais. Eu tenho certeza que você vai botar.